Olha aqui o carraço cara, esse aqui é o Dodge Challenger, muito bonitão, 2014 com 17 mil milhas, o carro tá inteirão cara, o que será que esse carro tá aqui cara? 2014 com 17 mil milhas, por que será cara? Parece que tem nada de errado com esse carro cara, o que acontece às vezes é que o homem chega a uma idade, vamos começar por aí, o homem que chega a uma idade de mais ou menos 50, 60 anos de idade, o cara decide comprar esse carro aqui, os Estados Unidos eles chamam de Midlife Crisis, é uma crise na metade da vida, mais ou menos 50, 60 anos de idade, os caras pegam e compram isso daqui cara, tudo está bem na vida, maravilha, com a sua esposa, seus filhos, até que o cara chega no Midlife Crisis, 3.6 litros VVT, V8, muito loucão, muita força cara, olha, então o cara decide comprar isso aqui né cara, compra isso daqui, uma semana depois de comprar, 2014, 2014, o cara começa a ter problema com a esposa né, porque o cara tá pensando que é teenager, ele tá pensando que é jovem, ele tá na high school, sabe como é que é, não sei se vocês tem esse tipo de coisa no Brasil, o cara chega ao Midlife Crisis, então começa a ter problema com a esposa, o cara não tá em casa, o cara só quer sair, daí tem os grupos de amigos né, que se encontram e tal, vão lá no drive-thru e tal, minha esposa já não começa a gostar, de repente, pepino na vida do cara cara, entendeu, problema com a mulher, e olha aí, o cara acaba se divorciando, não sei se é essa história rapaz, eu tô só, sabe, me veio na cabeça, o cara se divorcia da mulher e olha, perde o carro cara, o carro que o cara queria, estragou a vida do cara, não sei cara, tá bom, e o cara divorciado e o carro tá aí cara, advogado pega e divide tudo, acabou, isso acontece por exemplo, mulheres cara, eu tenho amigos meus, mulheres fizeram operação, sabe, aquela operação do estômago, eles tiram metade do estômago, alguma coisa assim, mulheres que são, sabe, pesadas, mulheres gordas né, fazem operação, ficam magrinhas, de repente, elas saem nos clubs, fazer festa, saem com as amigas e tudo, de repente, né, mesmo problema que o homem tem, a mulher já tem outro problema, que, pô, apareceu com o homem também, que ele, ela daí vai e fala, sabe o que, tem muitos homens que estão me dando muita atenção, sabe, sabe, e aí, acabam se divorciando, cara, isso aconteceu com um amigo meu cara, recém, ah, não recém, ano passado, dois anos atrás, isso aconteceu cara, mulher era gorda, fez operação, aí de repente, começou aquela bagunça cara, sabe, ela saindo, fazer festa e tal, quando o cara viu, ela já tava com outro, não esqueça cara, tristeza, esse carrinho aqui, Challenger, eu tenho um cliente meu lá em Staten Island, com a mesma cor, cor linda cara, linda, linda, 2008 com 28, quer dizer, pra um 2008, você tá com só 28, é que o cara cuidou isso daqui, como se fosse o seu bebezinho, sabe, posição, o cara trata isso aqui melhor que a sua própria esposa, que seus filhos, cara, tem isso aqui, é só pra passeio, é o Midlife Crisis que eu falei pra vocês, tá bom, então, esse cliente meu lá em Staten Island, ele tem esse daqui, mesma cor, só que o capô também é da cor laranjada, lindíssimo cara, lindíssimo cara, então eu vou na casa do cara, e a boca deles, meu Deus do céu cara, mas a mulher grita, o homem também, e as filhas cara, mas falando cada palavrão, vocês xingando um e o outro, tá, quer dizer, dão uma aparência de ter coisas boas e são uma, sabe, que estão bem na vida, e casa nova cara, eles ficam lá pra aquela casa novinha da Silva, e, mas por dentro tão podre cara, quer dizer, dão uma aparência por fora, tudo bonito, sabe, casa linda, carrão, na garagem, mas por dentro cara, são podre cara, mas é o que rapaziada, o troço é assim mesmo, o que mais, ó, peraí, antes que eu me esqueça pessoal, quero mostrar pra vocês, um carro que eu vi ontem, aqui estão as linhas do Mercedes, falou, todas até lá, aqui tem um Smart, ó, vamos ver se, que horas são, são as sete, usualmente eles não deixam a chave, desses carros aqui, na linha da Mercedes, por isso que, cara, seria tão fácil eu começar de lá, mostrar um por um pra vocês, fazer um vídeo legal, mas não deixam chave, cara, esse é o problema, eu quero mostrar a Mercedes, aqui tem mais, olha aí, mas que que adianta, cara, estão tudo sem chave, cara, tá bom, eu já vi, já busquei e não tem, tá bom, aqui, vamos ver aqui, ali tá o Camaro, aquele vídeo que eu fiz pessoal, do concessionário Maluf, aquele cara lá, ele é o Paulo Maluf, tá bom, que é dono daquelas três concessionárias, como é que eu sei, eu tenho um amigo de muito dinheiro, um cara riquíssimo, ele é libanês, e ele conhece o camarada, o Paulo Maluf, porque o Maluf é de descendência libanesa também, falou, aquela concessionária é dele, só que ele trocou o nome, não é M-A-L-O-F, ou alguma coisa assim, é o Maluf, ele pegou e trocou, sabe, mas deixou o nome dele, só que trocou uma palavra, ou adicionou uma palavra, e ficou assim, eu quero mostrar pra vocês um carro que eu, eu queria muito, cara, tá aqui ó, acho que é linha 13, queria muito esse carro, cara, e hoje vejo ele com olhos diferentes, cara, olha só, esse daqui é o Dodge Viper, falou, carro massa, cara, 2013, com mil milhas, nada, o que que você acha, cara, lindão né, olha aí, o Viper, rodas, freios, aqui são os calipers, que eles chamam, não dá nem pra vir por dentro, cara, tá sem chave, falou, GTS, olha a cara de Furioso, cara, muito louco, esse carro aqui é caríssimo, cara, muito louco, né cara, olha aí, eu tava seriamente pensando em comprar esse carro, faz 2003, e eu vi uma companhia com camarada aí, de caminhão, né, remessas de caminhão, caminhão grande, esses caminhão de 18 rodas e tal, e o cara falou, cara, vamos ganhar muito bem, ele tinha essa companhia, daí ele foi a falência, sabe, mas eu ia ver um negócio com ele, mas o cara é um totalmente irresponsável, cara, então, graças a Deus, Deus fechou as portas e não deu certo, olha aí, olha aí, cara, arrebentado, isso aqui devia estar um lixão aqui, ainda por cima, uau, caramba, cara, ó, outra coisa, vamos ver aqui, uh, esse Expedition tá ferrado, eu tinha um Expedition 2002, carro muito bom, o único problema dele é problema elétrico, mais transmissão e motor, muito bom, aqui tá, um Cadillac, né, acho que sim, são as sete e meia da manhã, e eu estou aqui, cara, acredito ou não, desde as quatro e meia, tá escuríssimo aqui, cara, esses carros amarelos aqui, usualmente eles usam pra táxi, aqui, ó, picapão aqui, caindo os pedaços, 2001, 129, aqui tá o Jaguar, aqui ó, 2004, com 144, esse carro aí vale uns sete pau, aqui ó, queria mostrar pra vocês alguns carros mais que eu tenho aqui na minha lista, falou, são os Toyota Camry, que estão ali, isso aqui é mais ou menos parte do lixão, não necessariamente, a razão por que eles estão aqui, é por causa que são carros que pessoas perderam pelo banco, tá bom? Táxi, táxi, praticamente todos eles são táxi, só que esses aqui estão verdes, olha aqui, esse aqui é o AI7, né, por exemplo, ele já tá numa outra lista, tá bom? AI7, é um 2012 Camry, quatro portas, quatro cilindros, 125 mil milhas, ó, já fiz as notas aqui, precisa de pneus, e também pintura, cara, tá tudo acabado, precisa ser pintado inteiro, eu acho que já teve um acidente aqui, se vê feio, parece que já, e não fizeram um trabalho bem feito, né, por cima, cheio de massa, tá bom? Quer dizer, o carro tá caindo os pedaços, era táxi? Com certeza, depois eles pintaram, sei lá, cara, mas tá feíssimo, cara, então a maneira de saber, olha aqui, é, não, parece que era preto mesmo, mas tá com 125 mil milhas, eu coloquei aqui, cara, agora 1500 dólares, falou? 1500, aí você fala, pô, mas é 2012, eu sei, cara, mas, olha aí, cara, tudo ferrado, sabe? Tudo arrebenta, olha o pneu, cara, olha aí, tá saindo tudo pra fora, cara, quer dizer, tá um lixo, falou? Tá um lixo, ó, veja bem, 1500 eu levo, o carro vale 12, mas em melhor estado do que esse, né, vamos continuar aqui, nenhum desses verdes aqui eu vou tocar, porque já sabe, esse carrinho aqui, eu tava de olho nele, é o AI6, tá nessa lista aqui, AI6, não, nem fiz nada com ele, Ah, ele tem poucas milhas, tem poucas milhas, tem só 9 mil milhas, falou? 2015, agora, vejam bem, 2015 com 9 mil milhas, mas, dá uma boa olhada, cara, que tipo de pessoa, cara, me tira um carro da concessionária e já começa a arrebentar o carro, olha aí, tá bom? Olha aqui, tá bom? Isso aqui não são pneu original, olha aqui, não são o ar original, ou seja, por dentro ele tá novinho, mas o cara me pegou um carro novo, cara, de concessionária, olha só, na hora que o cara saiu, ele já começou a dar bordoada no carro, olha aí, tá bom? Olha aí, então quando eu falo pra vocês, cara, que o pessoal não não cuida, porque não cuida mesmo, tá bom? É tão fácil de comprar carro aqui, cara, uma facilidade enorme, aqui, por exemplo, aqui, ó, o cara já meteu o parafuso já pra segurar isso aqui, meu plástico, quer dizer, é lixão, é parte do lixão, mas não necessariamente, olha aqui, cara, o cara me encheu isso aqui tudo de massa, ó, cara, grosso, cara, ficou desse jeito, AI2, Toyota Camry 2011, com 80 mil milhas, eu coloquei aqui, ó, beat up, porque tá beat up mesmo, cara, mas é 2011, né, cara, com 80 mil, que não é nada, olha a luzinha atrás, o cara é taxista, XLE, tá tudo arrebentado, cara, ó, tá tudo aferrado, quer dizer, você compra um carro desse aí, cara, aqui não vejo massa, mas esse lado aqui tá cheio de massa, olha aí, uma bagunça, cara, e pior, cara, que esses carros aqui, eles não vão rodar lá por dentro, eles vão aparecer só na tela, o pessoal não tá aqui fora pra ver, eles vão lá e compra esse carro aqui por 8 mil, cara, tá bom? Quando o cara chega aqui pra pegar o carro e vê do jeito que tá, o cara se ferrou, esse aqui também é uma vergonha, AI8, ok, esse AI8 aqui, ok, ele está, é um 2012 Camry, com 109 mil milhas, tá bom? Eu olhei ele por cima, falei, ok, tá legal, bacaninha, sem problema, pneus tão bons, aqui tá desse jeito assim, tá legal, mas por dentro ele tá muito bacana, tem couro, tecido aqui, ou é um tipo de couro também, quer dizer, ele não tá mal por dentro, eu dei uma volta com ele ontem, e também deu uma volta com esse daqui, só que esse daqui tá difícil de testar por causa da roda, cara, ele faz muito barulho, mas esse aqui tá bom, então, esse carro aqui, por exemplo, se ele chegar a 4 pau hoje, 4 mil eu levo, 4 mil dólares eu levo, eu vou ficar de olho nesse carrinho que eu tenho aqui, praticamente de todos esses aqui, são só dois, são dois, 2012, falou? Que é esse daqui, tires, paint, e esse daqui também, ou seja, aquele e aquele, AI7, é, AI8 e AI7, esses dois, 1.500, 4.000, 1.500 chorando, cara, porque olha aí, vai precisar muito trabalho, esse tipo de carro que vai ficar sentado, vai levar um mês, sei lá, pra deixar em cima, mas vai custar dinheiro pra arrumar, não tem problema, né, cara, é isso aí, o que mais eu queria mostrar pra vocês, sei lá, cara, tem tanto carro aqui, eu quero mostrar a pickup para a Alley, mas, vamos ver se encontra umas GMC aí pra ela, tá bom, e por resto pro pessoal também, cara, mas, é aquela corredeira, cara, falou? Então, vamos ver, Vans, tem aquela van vermelha do lixão, vamos ver se eu levo, 5 pau, aquele caminhãozinho que estava lá, semana passada, aquele box truck, fechado, caminhãozinho, né, que eu mostrei pra vocês semana passada no lixão, ele estava na lista, cara, eu não vi, estava na lista, ele vendeu por 5.000 dólares, cara, o carro vale, aquele caminhãozinho vale 15, e vendeu por 5, cara, não posso nem acreditar, bom, fazer o quê? Estava na lista, eu não me dei conta, então é isso aí, pessoal, eu acho que só isso, o vídeo tá ficando largo pra caramba, né, mas, vamos ver o que acontece, fiquem com Deus todo mundo, me desejem sorte, porque vou entrar lá dentro, batalhar com esses camaradas aí, e nada mais, até a próxima, não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, e tudo mais, falou? Olha só, cara, o Corvette, uau, 2014 com 37, esse é o tipo de carro que eu gosto, Corvette, muito loucão, está aberto, bom que vocês ajustam sozinho, opa, esse cartão, escutou o barulhinho dele, Uau, coisa de louco, então é isso aí, pessoal, fique com Deus todo mundo, a gente se vê na próxima, tchau, tchau pra vocês, Tchau.